É pessoal, depois de Bia Miranda ter descartado aí a presença de Moranguinho em seu casamento Parece que a Moranguinho decidiu aí pessoal, decidiu aí se pronunciar É isso mesmo, isso porque a Moranguinho soltou aí os cachorros pessoal E disse que não faz questão também de estar no casamento da Bia Miranda Então já cola aqui que eu vou te contar mais detalhes Após o final de A Fazenda 14, muitas emoções e amizade que acabou brotando no fim do programa Bia Miranda e a Moranguinho No entanto, parece que nenhuma da ambas partes querem amizade aqui fora E qual seria esse motivo pessoal, claro O Nando Beni, o marido da dançarina Em entrevista ao jornalista Cadu Brandão, do I Gente, a dançarina rebateu O ponto principal de tudo é isso, é que eu sou uma mulher com a vida aqui fora Com a carreira que existe há quase 20 anos Eu tenho muito bem o direito de escolher com quem eu quero como amigo Quem eu quero que frequente a minha casa e também que faça parte da minha vida Isso é um direito meu e ninguém pode me julgar por isso Assim justificou a Moranguinho aí, rebatendo a questão de a Bia Miranda ter dito Que não convidaria a dançarina para seu casamento A Moranguinho afirmou ainda que não tem contato com os participantes do grupo A Que é a Deulane, Pétala, Vini, Lucas e o Thiago Ramos E conta que foi preciso deletar alguns momentos do reality show Eu tive contato que ela, a Bia Miranda, saiu Pois gravamos juntas, mas depois não Eu entendi que aquilo ali era o jogo E desde o início disse que o que acontecesse lá dentro Ficaria lá dentro e não trazeria aqui fora para nossa vida Eu ia fazer as coisas boas, as coisas ruins Eu queria deletar E aqui fora é outra coisa, né? Assim reforçou mais uma vez a Moranguinho aí A Moranguinho também saiu em defesa de Nando E disse que o Nando não é o tipo de espécie de homem Que controla o que ela faz Ou muito bem com quem ela deve ter a amizade Mas disse que o Nando foi fundamental aí para ela Para dizer quem era quem Já que ela estava lá dentro e não pôde enxergar isso aí A Moranguinho também disse que ficou muito surpreendida Com os ataques de Deolane Bezerra, seu esposo E também a sua filha Vitória Disse que não era isso que esperava de Deolane Bezerra aí Já que as duas dentro do jogo eram bem próximas aí E apegadas umas à outra Por último, a Moranguinho também reforçou o pessoal Que não ficou sentida E que muito menos fazeria questão De estar no casamento de Bia Miranda aí Já que a presença dela não é bem-vinda Ela disse que também não faz questão por isso É pessoal, é dano que se recebe, né? A Bia provocou A Bia também ouviu agora Mas aí pessoal, o que vocês acharam aí? É a Moranguinho está realmente certa, pessoal Lá dentro é um jogo Aqui fora a gente que decide, né? É quem a gente quer levar para a nossa vida Quer querer como amigo Querer também dentro da nossa casa, né? Que a nossa casa é o lugar mais sagrado que tem A gente tem que saber quem entra na nossa casa E quem sai Porque se não for para edificar e abençoar Cai fora, né não? Já comente aqui logo abaixo deste vídeo, pessoal O que vocês acharam? Vocês concordam aí com a Moranguinho? Bom, na minha opinião Eu estou aí com a Moranguinho Ela está completamente certa Já comente E a gente volta depois com mais conteúdos aí Para vocês